A questão é se você usar algum dado externo dele, rede social... Ah, é muito forte, velho, é muito forte. Olha isso, velho. É uma praga dessa norma, mano. Moleque, deu tempo de puxar a Maru, velho. Tava com a Maru na mão, velho. Assim não dá, né? Parece que finalmente os problemas de servidores foram corrigidos. Nessa última quarta-feira, a Ubisoft postou uma nota dizendo que foi identificado o problema que tava acontecendo com os serviços terceirizados de servidores, e agora o problema está solucionado após quase três semanas de instabilidade. E graças a esse resultado, eles reativaram as punições de abandono de partida que eles tinham desativado mais cedo. E ainda por cima, prometeram atualizações no anti-sheet e também uma compensação pela instabilidade do server, o que deve ser um reforço de credibilidade durante o final de semana mesmo. E correção, pra nossa surpresa, na verdade, ao invés de fazer como eles sempre fazem, todos os jogadores que logarem no jogo até dia 21 de janeiro vão receber 3 Bravopacks e 10 mil pontos de passe de batalha. Quer dizer que você vai upar automaticamente 10 níveis do passe só por logar no game. Eu não sei até onde isso daqui é melhor ou pior do que o reforço de credibilidade que a gente costumava receber, mas essa foi a bonificação que eles deram. Teve até uma galera dizendo que esses problemas de conexão aconteceram porque os devs estavam de recesso, e não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas tudo bem, com essa atualização agora quer dizer que o jogo tá perfeito? E não, ele não tá. Ainda continuam acontecendo bugs bizarros, de vez em quando o servidor vai te deixar com um ping altíssimo e vai acender todas as luzes possíveis na sua tela, parecendo uma árvore de Natal, mas pelo menos agora a gente volta pro padrão Rainbow Six Siege de C. Porém, essa história não para por aqui. Faltam poucas semanas pro Six Invitation no Brasil começar, e o canal de esse gamer vai te dar um ingresso na faixa pra acompanhar o evento. Além de acompanhar o painel do ano 9, mudanças no competitivo, testar a nova temporada, e ver as melhores equipes do mundo jogando bem ali na sua frente, você também terá um benefício exclusivo. Então não perde tempo e já largue o subzinho lá na Twitch, basta você se inscrever e torcer, o sorteio vai acontecer dia 2 de fevereiro, e lá iremos descobrir quem vai de graça no maior evento de Rainbow Six Siege do mundo. Outro tópico que a gente venceu foi no anti-cheat. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que desde julho do ano passado a gente não recebia atualizações no anti-cheat, e assim, o jogo não tá tão livre de cheatado pra não receber atualização a esse ponto, tá? Então era importante que acontecesse uma atualização nesse ponto também, claro que por enquanto são apenas promessas de que tudo vai melhorar e tudo mais, porém já é melhor do que o silêncio que a gente tava até agora. Só que eu tava dando uma olhadinha e parece que essa história do anti-cheat é muito mais bagunçada do que parece. No passado a gente viu o diretor de eSports comentando que bans manuais não eram a solução, e sim uma satisfação momentânea, que não resolvia o problema num todo. E depois no painel do ano 8 aparecia lá na apresentação, bans manuais chegando, e nada até agora. Então eu não consegui entender muito bem qual foi a decisão final deles. Daí fora isso, teve um vídeo do Coruja, que infelizmente é um dos maiores distribuidores de cheats aqui no Brasil, que mesmo sendo bem zoado ele posta alguns vídeos com informações importantes, visto que ele tem contato direto com os produtores desses programas. Em 2021 ele ajudou a Ubisoft a burlar um cheat que tava bem em alta na época, como forma de mostrar a colaboração, e ele quase chegou a ser contratado pra trabalhar dentro da equipe de desenvolvimento do jogo. Só que daí a ponte entre a Ubisoft e ele saiu da Ubisoft Brasil, e moiou a ideia por aí e acabou o assunto. E mesmo parecendo que é uma decisão terrível, no passado a Rockstar Games já fez isso com o GTA Online contratando um dos maiores cheaters da época, e querendo ou não, o conhecimento desses caras podem ajudar e muito a melhorar o game. Visto que eles conseguiram encontrar as brechas no desenvolvimento, e sabem como que os hackers trabalham, isso ajudaria e muito, mas pelo visto, parece que a Ubisoft não tá disposta a abrir a guarda. Eu particularmente gostaria que os devs deixassem pelo menos uma pessoa responsável em fazer bans manuais, até porque, vamos combinar, não é muito impossível detectar um cara que tá girando, matando com uma escopeta a 30 metros de distância, ou puxando um rapel no meio do mapa, tá ligado? Tanto no cheaters, quanto pegar mais pesado com o mousetrap no console, porque a galera sofre bastante com macro, pistola automática e tudo mais. Inclusive, no começo do ano passado, o Nerd tinha postado um vídeo, que eu até repostei aqui no canal, sobre uma conversa que ele teve com os devs, onde é explicado alguns pontos e metodologia dos devs, onde é explicado que eles não banem os cheaters na hora que eles são detectados, porque isso passaria informação pro criador do programa de qual patch que foi lançado que detectou o programa dele, e ele saberia o que exatamente os devs alteraram que detectou o programa dele e atualizaria pra uma versão melhor. E tipo assim, isso não faz o mínimo sentido. Então quer dizer que é melhor você dar dias de vantagem pros desenvolvedores, que inclusive são milhares de desenvolvedores na Ubisoft, do que banir um cara que tá arruinando dezenas de partidas por semana? Não faz sentido e, real, eu espero que a Ubisoft esteja com uma carta na manga pra apresentação do ano 9, porque, cara, o estado do jogo tá bem feio. E falando do danado, o Six Invitation no Brasil recebeu a sua arte principal e ela ficou insana, cara, olha isso. Com essa pegada meio valorante por causa dos grafitos e urbanismo de São Paulo, pô, ficou insano. Eu achei bem diferente das artes que a gente recebeu até agora, e isso pode ter um motivo. Porém, eu não vou ficar aqui batendo na tecla sobre ter um novo Rainbow Six, Rainbow Six Siege 2, porque senão vai ficar meio repetitivo. Porém, eu gostei bastante de ver todos vocês conversando sobre isso, alguns dizendo que é impossível, outros dizendo que vai acontecer. Eu acho que esse debate é muito saudável pra nossa comunidade, eu fiquei feliz de ver tanta gente conversando sobre. Comenta aí abaixo se você curtiu essas atualizações de infraestrutura, ou se você ainda teve problemas de conexão mesmo após essa nota na quarta-feira. Comenta aí abaixo na moralzinha pra gente saber o que tá acontecendo com os jogadores. Lembrando que semana que vem tem novos balanceamentos, ou talvez a abertura do TTS Lab dos escudões pra gente ver o que a Ubisoft tá tramando. Então fiquem ligados. Mas por hora é isso, espero poder contar com vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho